E na zona sul da maior cidade do Brasil, velhos problemas agravados pelas chuvas. São as enchentes e o lixo que tem causado transtornos para os moradores dessa região de São Paulo. Vamos acompanhar na reportagem de Luiz Guerra. SOS São Paulo São Paulo pede socorro. A periferia de São Paulo segue registrando problemas antigos que causam muito impacto à vida dos moradores. Estivemos na Rua Árvore de Bálsamo, na Vila Missionária, zona sul da capital. E lá nos deparamos com o Córrego Zavuvuz, que tem aproximadamente 9 quilômetros de extensão e vai desaguar no Rio Jurubatuba. Essa denúncia chegou através do e-mail sos.com.br. Com as chuvas recentes, o córrego transbordou e várias pessoas perderam bens, móveis e uma senhora acabou falecendo afogada dentro da sua própria residência. A situação no local é crítica e vários políticos prometeram resolver o problema. Transferir as famílias para conjuntos habitacionais, mas até hoje nada foi feito. Alguns moradores colocaram grades nas portas e janelas, não por segurança, mas para evitar que o lixo entre nas casas junto com a água. Aqui é para não entrar sujeira, né? É, é. Você fez aí essa grade? Bota essa gradinha, bota umas pavos, bota uma lata para amenizar, né? Entendi. Mas a água quando vem, rasta tudo. Ah, é, é tudo. Força da água, né? Morador da região há 25 anos, o músico Elton John, conta como obras recentes parecem ter aumentado o problema ao invés de resolvê-lo. Bom, a gente atribui muito às obras da Sabesp, que tem feito aqui, né? Feito recentemente essas obras, onde eles colocaram o cano dos dois lados, né? Com concreto. Aquelas caixas, né? Isso, eram caixas de contenção para esgoto. Só que essas caixas ficaram muito grandes, ficaram fróis de proporção. E a gente percebeu que depois disso, o nível da água tem subido muito, né? A gente tem que comprar todas as casas aqui para tentar evitar um pouco da entrada da água. Só que nem isso está sendo suficiente, né? Tem casas aqui que a água dá um metro, um metro e meio. É de se imaginar que algumas casas possam até ter problemas estruturais. O morador José Feliciano está cansado de ter a casa invadida pelas águas, que chegam a um metro e meio de altura. A água chega nessa altura? É, quando enche, tem nenhum atimento, chegou aqui. Quer dizer, aqui, bom, então aí alaga tudo aqui dentro, porque não tem o que fazer, né? Perdi geladeira, salão, perdi geladeira, perdi fortuna. Entendi. Perdi tudo, toda vez. Choveu forte. Choveu forte aqui, olha lá. Demora aqui há 30 anos. 30 anos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Só que antes de os caras fazerem esse negócio, você sabeste, né? É o que o... Depois que eles fizeram isso aí, aí... Essas caixas aqui, né? É, depois que eles fizeram esse negócio aí, escovou muito, aí ela não tem nada mais de sair. Quer ver, bom, gente, não é? Daí, reflete, a gente pôs. Sempre foi cheio, mas de lado, eu vim aqui e baca. Não subiu o pano que tava subindo. Entendi. Em nota, a Sabesp disse que, abre aspas, as obras do córrego Zavuvuz não têm ligação com as enchentes que estão relacionadas às fortes chuvas e à drenagem urbana. As redes implantadas levam o esgoto da região para o tratamento, beneficiando mais saúde e qualidade na vida de 173 mil pessoas na bacia do córrego e contribuindo para a sua despoluição. E a Prefeitura de São Paulo informou que realizou a limpeza manual e também roçagem em toda a extensão do córrego Zavuvuz e que o local é ponto de descarte irregular da população. É importante lembrar, se você tem uma reclamação ou denúncia, entre em contato conosco pelo e-mail sos.jovempan.com.br Tchau, tchau.